Bom dia, a cidade que a gente quer, vou convidar aqui o prefeito que mais trabalha em Tanto Maranhão, juntamente com o nosso vice-prefeito, tá vindo aí, Fábio Gidinho e Paulinho! Bom dia, o primeiro boa noite, eu vou subir com Paulinho para duas coisas, primeiro, para agradecer, porque é de verdade que as Chias hoje têm o melhor e maior sonjão dos casamarela, isso é público e amortório em todo o nosso estado, em toda a modéstia. E segundo, já para convidar todos vocês, para convidar cada um das pessoas caxienses e das pessoas que não são caxienses, mas que estão se apaixonando pelo nosso município. E agora, no dia 1º de agosto, 1, 2 e 3 de agosto, nós iremos entregar em Caxias mais de 20 obras para inaugurar. Mais de 20 obras, inclusive o maior complexo de saúde do Estado do Mariano. E para finalizar, no sábado, na sexta-feira, para finalizar, nós queremos dar de presente, eu e Paulinho, para o povo de Caxias, você nos dá uma vida de festa, em que eu não vou falar, mas vou deixar o que o Guilherme dão hoje. Paulinho, para cá. E para ver essa verdade, eu vou falar, mas vou falar, mas vou falar, mas vou falar. A nossa festa no centro de pesquisas em músicas de Gostor. O Valdez. A isso é o Valdez. A isso é o Valdez. Ações locais e vejam aí. Esta é a Cidade da Gostor. Muitos, este é o Valdez. E eu feliz de oferecer apenas em cair um caixinha de casa! Estou adorando com vocês. Fica só levando braço. E agora vamos, profeta Vamos ao prefeito Fábio Gentil Galera